Olá pessoal, então retornando os vídeos do Marcos Lafora e eu vou explicar por que que eu tenho postado muito menos nos últimos meses. Bom, como todo mundo sabe, que acompanha os vídeos no canal, na série do Marcos Lafora, eu tô terminando agora o doutorado em guitarra aqui em Nova York, então eu tô finalizando minha tese. Essa semana teve minha pré-defesa e eu fui aprovado sem nenhum ajuste. Além disso, eu tenho tocado bastante, uma média de duas vezes por semana. Aqui do meu lado, hoje é domingo, eu tenho os repertórios que eu vou tocar esses próximos meses, entre shows. Eu tô tocando um show que se chama Any Get Our Gun. Tem um outro show que eu vou tocar agora em janeiro, eu tô indo pra Dallas. Tem um outro show que eu faço que é com uma cantora, a gente tem tocado algumas vezes. Tem o meu recital, como parte do programa, do doutorado, além da tese final. Então, com as conclusões e todas as considerações finais, eu tenho que apresentar mais um recital de guitarra solo. No caso, jazz, e tocar standards e alguns arranjos solos. E, além disso, eu também tô tocando com outras pessoas com recital e o que aparece de em cima da hora. Então, no momento, eu tenho quatro repertórios, cinco repertórios fixos aqui, que eu tô olhando e eu tenho que ficar dando uma passada. Então, isso toma tempo. Além disso, eu tenho feito uns trabalhos como editoração de partitura, o que é bem legal. Foi uma surpresa, tem um guitarrista chamado Joe Carbon here, aqui em Nova York. E o cara, com problemas de saúde, teve que fazer uma cirurgia na cabeça, no cérebro e tal. E eu tô trabalhando com ele pra editorar. Então, ele tem vários manuscritos de arranjos que ele fez pra big band, pra muita gente bacana, assim, que ele tocou. Tipo, Tony Bennett, por exemplo. Ele tocou muito na CBS, eu acho, que é o canal da TV. O que é legal é que o cara é super experiente. Quem me segue no Instagram viu, postei umas fotos com as guitarras dele dos anos 50 e tal. Mas de Angélico, de Aquisto, muito legais. E paga bem. E o cara é super gente boa. Além disso, normalmente, quando eu termino de colocar as partituras no Sibelius, ele pede pra eu tocar. Então, ele gosta, eu já me consegui algumas gigs também, me recomendou pra outras pessoas. Então, é um cara super legal, assim, foi uma experiência bem bacana de conhecer esse senhor. Às vezes, ele canta, não, essa melodia não é, assim, ele começa a sofejar pra mim. E eu tenho que pegar e colocar no Sibelius o que ele tá cantando, depois eu toco pra ele, pra ele confirmar e tal. Então, é uma experiência bem legal, bem única, que eu nunca me vi. Quando ele me perguntou, a primeira vez que eu fui lá, foi como convidado, né, pra conhecer ele e tal. Pra, de repente, acontecer o trabalho. E aí, ele pegou, não, mas eu vou te pagar e tal. E eu não sabia nem quanto cobrar, porque, realmente, eu nunca fiz esse tipo de trabalho. Depois de passar o dia lendo, escrevendo a minha tese. Aí, pra casa do cara, às vezes, de noite, ficar no computador também trabalhando. Eu já não aguento mais ficar olhando pro computador pra fazer vídeo ou editar alguma coisa legal. Então, o olho realmente cansa. Bom, mais um vídeo especial hoje, é porque, então, como minha defesa foi essa semana, eu tive que imprimir tudo. Eu tô aqui com algumas folhas, alguns papéis, né. Isso aqui são a média desses blocos que eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui seria a pré-defesa, né, até então. Mas, aqui, nesse bloco, tá a parte de metodologia justificativa e tal. Então, foi isso que eu apresentei, basicamente, terça-feira, né. O que que eu vou fazer, como eu vou fazer, por que que eu vou fazer, por que que é importante estudar o cara que eu tô estudando o mundo allô. Então, isso aqui é um bloco. E aí, eu tô com um envelope aqui, que são várias páginas. São as transcrições, algumas conclusões e interviews. Propaganda da Stapos. Bom, o que que eu tenho aqui, primeiro? Deixa eu pegar. São as lead sheets. Tá, parte da minha pesquisa, né, eu decidi que eu ia colocar a gravação mais original das músicas que eu tô transcrevendo. Pra que eu possa comparar como é que o mundo allô, ele toca as músicas diferentemente da forma que elas foram originalmente gravadas ou publicadas, né. A maioria dos anos 50, então, eu tive que fazer um trabalho histórico pra achar a gravação mais antiga, ou a composição, ou até a publicação. Eu comprei algumas partituras dos anos 50 pela internet. E pra, no futuro, eu comparo. Então, aqui são as lead sheets, né, se vocês conseguem ver, só melodia com os acordes básicos, vamos dizer assim, de cada música. E as letras, né, então, tudo isso foi transcrito e analisado e posto dentro da minha tese, né. Então, são 10 músicas que são as músicas do disco. Então, tudo tá com letra, né, acordes simples, né, o mais simples possível, possível, dentro do formato, do layout que vai ser apresentado na tese final. Transcritas algumas são duas, três páginas. Letra, nesse caso que eu tô colocando as letras, e melodia. Bom, aí a gente vem pras transcrições. Esse é um bolo maior aqui, da papelada. Porque algumas transcrições têm seis páginas, por exemplo. E aqui, realmente, tá o grosso da minha pesquisa. Que são as transcrições de como o mundolo, né, o guitarrista, tá tocando por trás da Sarah Vaughan, né, por os acordes, né, o comping, os voicings que ele tem. E, além de transcrever a guitarra, eu transcrevi os baixos, né, então, por exemplo, isso aqui é My Favorite Things. Tem quatro páginas de transcrição, baixo, guitarra, e são vários. Essa aqui, sei lá, seis páginas é essa. Então, esse é o grosso do meu trabalho, foram as transcrições de disco. Essa aqui é muito legal, essa aqui eu fiquei bem orgulhoso dessa também. Longo é um bolo de acorde que o cara toca. E todos os voicings, as configurações, as digitações, quando tem corda solta, quando não tem. Então, são dez músicas, novamente, são as mesmas dez músicas que foram gravadas e que estão sendo analisadas para as conclusões finais, então, da tese. No futuro, se tudo der certo, vai ser publicado, né, um livro, de repente, um play-along para o pessoal que estiver estudando. guitarra, jazz, poder tocar junto. E aqui também um bolão. Não sei quantas páginas tem isso, mas coisa de 30 para 40 páginas. E são as entrevistas, né, todos os contatos que eu tive com o Mundo Alô, que é o guitarrista, que eu pesquiso, foram gravadas. E, então, em parte do anexo, né, claro, essas entrevistas, né, as falas dele vão ser inseridas de acordo com os tópicos, né, por exemplo, quando ele fala de harmonia, quando eu estou analisando a harmonia ou os acordes que ele está tocando. Então, são todas as entrevistas que eu tive com ele, inclusive a entrevista que eu fui na casa dele, né, também tem um vídeo, né, no Marcos lá fora, quando eu viajei para San Diego para conhecer ele pessoalmente, tirei foto com ele, dos instrumentos dele e tal. Para resumir, então, é isso, né, se vocês verem, depois de 4 anos, quem assistiu o primeiro vídeo do Marcos dando dica para ir fazer o doutorado lá fora, estou mais barbudo, um pouco mais gordinho, o cabelo está longo, preciso cortar o cabelo. A casa é diferente, né, no primeiro vídeo eu morava no dormitório, hoje eu moro sozinho, mas ainda estamos aqui, na medida do possível, vou continuar postando vídeos no YouTube. Ah, também, quem tiver dúvida, alguma coisa, quiser que eu fale alguma coisa específica daqui, dos vídeos, né, fazer um vídeo novo, deixa aí no comentário no YouTube que eu leio, e aí, de repente, no futuro, eu faço um vídeo respondendo. Então, é isso aí, pessoal, abração, muito som, até a próxima.